Chuazeros! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, de notícia, tá muito mais sobre fofocas e saber da vida alheia do que com outra coisa, né, Guilherme? Tá muito bom. Tá demais. Esses episódios aqui... A gente tá vindo de uma sequência muito boa, confesso. Não que as outras sequências não eram boas, que agora que a gente tá pegando... É que a gente aproveitou na galera que tá lá fora, eles tão passando um período aqui no Brasil. Você que já tá assistindo, você já sabe que a galera tá vindo aqui, entendeu? Vocês estão ligados, tá? Então, assim, antes de a gente apresentar o nosso convidado, que é muito especial e é o futuro... É o futuro, né? A gente traz o presente, o passado e o futuro. Ele é o presente e o futuro, né? É lógico. Desculpa, né? Peço que vocês seguem as nossas redes sociais, claro, porque a gente faz muito conteúdo da hora, tem muita coisa de basquete ali, tem muita novidade, o Guilherme faz várias fofocas. Não faz, mentira, quem faz sou eu! É mentira! Siga também o canal Chua, tem muito conteúdo bom, vai na playlist, vai assistir, tem gente que não, que chega por uns recortes e se depara com um programa... São mais de 30 já, Gabriela. É, querido. Tu tá achando que a gente brinca com serviço, a gente não brinca não. Então, siga, por gentileza, assista o canal Chua e também a Live Sports, que sem a Live Sports, nada disso teria acontecido, os meninos são muito demais. Mas, agora acho que já deve ter acalmado quando sair esse programa, já deve ter acabado o Sertão, né? O Rally dos Sertões? Provavelmente. Então, eles já vão estar com mais calma, mas agora que a gente tá gravando, não, tá uma loucura aqui. Então, beijo pra vocês e boa sorte. É isso, Guilherme. E o backup de JC também, boa sorte. E o backup de JC que eu falo aqui, eles têm 400... Vamos deixar essa piada interna? Calma, depois a gente explica, pera. Não, vou explicar. A gente pergunta, tem várias câmeras e vão levar as câmeras também. Aí eu falei, você tem algum backup? Ele, tem o backup de JC, de Jesus Cristo. Que é tipo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É assim que eu gosto. Vai, Guilherme, paga as contas. É isso aí. Então, já aproveita, já pega seu celular, a câmera, abre ela aí que vai aparecer agora. Ó, atenção, atenção. Agora, agora, o que é a recorde aí na tela? Acesse kto.com. É isso mesmo. Aqui, o seu melhor site de apostas do Brasil. Você pode apostar em todos os esportes. Futebol, futebol feminino, vôlei, tênis, futebol americano. Tem de ligue? Tem de ligue também. Eu ia falar agora. No basquete, você pode apostar em todos os jogos. Na de ligue, principalmente a de ligue. É já o gancho pra gente falar. Mas faça o acesso aí. Faça o seu cadastro. Primeiro depósito. Coloca o código GIOVA. E ganha o quê? 20% de bônus. Tá pago, Gabriel? Um beijo do Guilherme que vai ganhar. Um beijo do Guilherme. Muito bom. É isso, gente. Guilherme, que honra. Que honra. Nossa senhora. Ter esse. Hoje é demais. Porque assim, além dele ser o futuro, né? Que a gente... Você que já viu a Thambi, já sabe o que é, tudo bem. Finge que você não sabe. Mas ele também, o quê, Guilherme? Ele... Você tem uma história juntos? Tem. Vixe, mano. E já vamos apresentar. Apresente. Apresente o nosso convidado. É o presente e o futuro, quem sabe, quem sabe não, vai chegar lá. Da NBA também no Brasil, Brasil na NBA, estamos aqui hoje com prazer. Sem pressão nenhuma colocamos no menino. Não, mas aqui... Não tem pressão, porque assim, o caminho dele tá trilhado. É isso. Então, e... Gosta de treinar, Gabriela. É isso. Gosta de treinar. Gui Santos aqui com a gente. Obrigado. Valeu, valeu. Que é isso. Prazer é todo meu estar aqui, da hora. E conversar com vocês, bater um papo. Prazer é nosso. Conta a história, conta a história. Conta a história. Meu filho, tem muita coisa que a gente quer saber, né? Tem muita coisa. Mas vamos com calma. Primeiro vamos do começo. É. Que é recente, né? É, pois é. E a gente traz as pessoas aqui, tipo, não, eu comecei há 20 anos atrás. Não, ele já é novinho. Talvez ele tenha começado há 20 anos, né? Porque o pai dele jogava basquete. Ah, isso é outra pergunta que a gente vai fazer também, né? Eu queria começar com ela. Ah, então faça, Guilherme. Desculpa. Seu pai jogou. Seu pai é da minha geração. Mesmo ano que eu, inclusive. E, aliás, o seu pai nasceu, agora é fofoca interna aqui, não sei se você sabe disso, mas ele nasceu no mesmo dia e no mesmo hospital que o Rossi. Você sabia disso? Sabia. É. O Rossi, o nosso. Jogou com ele. É, jogou em gasilha comigo. É. Então, eles são também grandes amigos de longa data. A pergunta é assim, você foi pressionado ou orientado a jogar basquete? Cara, eu acho que nem pressionado, nem orientado, assim, porque foi uma coisa que meu pai só me levava pros treinos, só, tipo, tá, tá, é meu filho, né? Vamo lá comigo, vamo lá pro trabalho do seu pai, normal. E eu que fui tomando um gosto mesmo pelo basquete, assim, tipo, eu ia lá nos jogos, assistia ele jogando, via... Minha mãe comenta até uma história aqui, quando meu pai corria pra um lado da quadra pra atacar, eu ficava do lado de fora, driblando a bola, corria pro mesmo lado. Aí ele voltava pra defesa, aí eu ia driblando a bola também pra defesa. Então, acho que foi uma coisa muito mais de, tipo, eu via meu pai, via ele, assim, por ele ser o maior exemplo, assim, pra mim, eu acabei de falar, quero seguir os mesmos passos que ele. Que da hora, que da hora. E você começou a sua escolinha, foi quando? Quando você entrou numa escolinha, assim, primeiro contato, primeiro professor que teve, aonde foi? A primeira vez mesmo que eu fiz parte de um time foi lá na Federação de São José, eu tinha, se eu não me engano, foi em 2013, 2012, eu tinha 10... Eu tinha 11 anos de idade, assim, mais ou menos, foi quando eu comecei a jogar, jogar mesmo no campeonato. Até eu comecei a jogar o campeonato paulista, subi 12, pelo São José, isso eu tinha 10 anos, jogava, subi 12, depois disso, meu pai parou de jogar, logo em seguida. Aí a gente voltou pra Brasília. Cara, você viu que eu tava jogando? Vi, consegui acompanhar ele ainda. Ah, e viu, você tem memória, né? Memória, né? Eu lembro, depois de jogo, eu ia lá, todo filho ama, né? Depois de jogo, vai lá pra quadra, entra e fica lá arremessando, brincando. Mas aí, logo em seguida, meu pai parou de jogar em 2013, eu voltei pra Brasília e foi aí que eu comecei a... Quem não tá entendendo, calma que a gente tá fazendo, as pessoas devem estar aqui, mas vocês estão loucos aí, gritando. É, exato. Explica pra galera. É, que eu tinha uma escola de basquete em Brasília, que se chamava G12. GG12. GG12. Você falou G12, eu entendi. Falei G12 só? É, não sei. Comi um G aqui. Tá bom. E aí, o Gui começou lá com a gente, né? Quem que era o seu técnico na época, eu não lembro, né? Eu tenho memória ruim, mas você com certeza lembra. É, o meu técnico na época era o Guilherme, era o... E o Guilherme? É, e o Gabriel, ele tava até na seleção sub-19, no Mundial. O Gabriel tá aqui no Corinthians agora. Que tá no Corinthians agora. Ele também era o meu técnico lá. Aí, era... Eu ainda tava naquela, tipo, ah, tô brincando de basquete, sabe? Tipo, mas você já sabia, já, que eu ia jogar, que eu queria jogar e tudo mais. Tem até uma história, uma vez, eu tava lá na ABB, aí chegou o Pipoca lá. Ah, é. Aí, minha mãe tava lá, meu pai também, eu acho que ele conhecia meu pai e minha mãe, não sei. Aí, eu sei que ele olhou pra mim assim, aí ele falou, ah, esse é o filho de vocês, né? Igualzinho o Davidson, não sei o quê. Aí, ele falou assim, ó, pelas canelas dele, eu sei que ele vai ser jogador. O Pipoca falou isso. E errado não estava, né? Podemos falar que não. Digamos que tem o olho o Pipoca aí, né? Tem o olho, tem o olho. Falou essas canelas fininhas aí, tudo vai dar bom, pode ter certeza. Tá indo bem, tá indo bem. Tá dando bom. Mas e sempre a melhor, como é a Escolinha de G12? Porque às vezes é o quê? Mas o que é uma escola? As crianças vão lá e jogam? Como é que é? Então, é uma escola particular, né? Então, você tinha lá, fazia inscrição de 18 até os 19 anos. Depois a gente montou turma adulta, né? Então, você tinha ali, tanto pra menino como pra menina. Menino era mais difícil, né? O feminino não é tão estimulado. Enfim, daí foi crescendo e foi jogando os campeonatos de Brasília, fazendo excursão. E você estava lá, tudo nisso aqui. É. Ai, gente. Aí depois eu acabei vendendo a escola, né? A escola não tá mais comigo, mas ela existe ainda. Tá lá em Brasília, continua firme e forte lá. Eu acompanho de longe, né? E aí, de lá, você foi pra que time? Primeiro, qual foi a primeira experiência ali, já num time, não vou falar profissional? Não, mas organizado. Organizado. Competitivo, né? Porque o GG12 era competitivo, mas era mais nessa, esse inicial mesmo. Exato, exato. É, logo depois eu acho que eu fiquei, se eu não me engano, dois anos lá, um ano e meio na GG12. E depois eu fui pro SEUB. Que era, tipo, era a base, né? No caso, era a base do SEUB. Aí eu tava... Você tava com quantos anos? 13 anos. E é isso mesmo? Na verdade, era 12, 13 anos, isso. E eu já tinha... A categoria menor que tinha era 14. Então, eu tinha 12, eu jogava 14, a 15 e a 17. Todo... Tá vendo? Todo mundo fala isso, né? Você tem que jogar... Porque você só melhora com... Hoje você tá jogando, né? Isso me ajudou muito, me ajudou muito. Porque eu sempre fui baixinho e magrinho, né? Porque eu tava jogando com os caras bem mais velhos que eu. Calma, mas o que é baixinho pra você? Não, era o em 60, um em... Ah, tá bom. Era baixinho realmente. Mas foi antes do estirão, isso. É, isso, foi antes do estirão. Eu sempre fui, tipo, baixinho, era magro, assim, né? Sim, sim. E eu chegava pra jogar com os caras, eu não podia jogar em nenhuma outra posição que não fosse armador. E isso foi me ajudando, tipo, eu tinha... Tinha uns moleques mais fortes me marcando, mais velhos, mais experientes. E eu tinha que armar, levar bola, tinha que desenvolver habilidade e não a força. Eu vou guardar, eu vou usar depois. O que é essa daí? De armador. Eu vou usar depois. Eu vou usar depois. Tá bom, tá bom. Eu vou continuando aqui. Aí, não, aí eu comecei a jogar de armadura e nos meus 14 pra 15 anos eu tive um estirão absurdo, assim, que foi de 27 centímetros em um ano. Eu cresci muito, muito, muito. O que é isso? Você só dormia? Só comigo dormia. Não sei o que aconteceu na época, eu mal conseguia correr porque doía muito o meu joelho. É, dói o joelho? Dói o joelho, dói o joelho. Não, minhas costas não chegavam a doer, mas era toda cheia de estrias, assim, porque a pele não acompanhava o acrescimento. 27 centímetros em um ano e eu não conseguia... O pessoal até me chamava de manco lá, né, lá em Brasília. Eu falava, é o manco. Porque eu não conseguia correr, meu joelho não dobrava, eu doía. Esporte é isso também. Esporte é isso. O cara que tá lá na NBA e eu falei, manco, é isso. É isso, galera. Vamos ver o que é isso. Mas doía o joelho, especificamente. Era, o joelho. E até hoje, por conta desse crescimento, acabou que eu desenvolvi uma tendinopatia, mas todo jogador de basquete tem. Que tipo, tendinopatia? Uma tendinite. Tendinite, é. Que aí todo jogador de basquete tem, mas o meu é mais crônico justamente por causa dessa evolução muito rápida que eu tive. E aí você já foi direto pro Minas? É, aí eu fui joguei misturando lá. Porque em Brasília a gente faz muito isso, né? A gente mistura, pega os melhores de cada time lá de Brasília, pega e vai jogar um brasileiro. Que na época era um brasileiro de clubes. Aí eu fui jogar pelo vizinhança. Lá em BH, e foi quando a gente, quando o pessoal do Minas me viu. E ele já conhecia o meu pai, já. O Flávio. O seu pai jogou lá, né? Jogou, jogou. Aí o Flávio Davis estava lá também, já conhecia meu pai, foi técnico do meu pai. Depois que acabou o campeonato, ele ligou pro meu pai, já pra me chamar pra ir pra lá. Só que antes de eu ir pra lá, teve um episódio assim que eu acho até legal de contar, que acabou esse campeonato, eu voltei pra Brasília. E eu tava na época, eu tinha tipo assim, 15 pra 16 anos, e eu falei, minha mãe e meu pai, né? No caso, falou, se você continuar em Brasília, vai ser difícil você se tornar um profissional. Porque não tinha muita oportunidade, não tinha muitos times lá. Não tem competitividade, né? Não tem competitividade. Aí a gente falou, a gente vai ter que ir pra algum lugar. E nisso, o técnico da Lance Livre, lá o Ricardo, o Bocão, ele me arrumou uns treinos no Pinheiros. E eu fui, viajei com minha mãe, foi eu, minha mãe e minha madrinha no carro. Fomos de Brasília até São Paulo. E chegando lá, a gente pegou um hostel lá pra ficar, dormimos lá bem apertado, eu, minha mãe e minha madrinha. Aí depois disso, a gente já foi direto pro treino. Cheguei lá, eu treinei e tudo mais, só que tinha a Thelma na época, ela era técnica. E por umas decisões deles lá, eles falaram assim que não iam ficar comigo, porque eles não iam pagar moradia, não iam pagar alimentação e tudo mais, que não, tipo, não sei por porquê, né? Exatamente. Na verdade, tanto o Pinheiros como o Paulistano, até mesmo o Minas, eu acredito, né? Eles têm uma excelente estrutura, só que é difícil que algum jogador entre via peneira. É. Porque eles vão lá, como eles têm uma estrutura, então eles conseguem falar, ah, aquele jogador se destacou ali, vem cá, melhor decidir esse time. Ah, eles já tiram do time. Eles se tiram, é por isso que eu falo, é difícil via peneira. Na peneira, tá. Então, provavelmente eles não te conheciam, não tinham de me jogar ainda, ah, viram, beleza, legal. Aí eu defendendo, não, não estou defendendo ninguém não, gente, estou explicando só como que é. Não, é o que pode ter que ter possível, né? É, não, é, mas de fato é isso, né? Tipo, eu vi um garoto de Brasília, que ninguém nunca tinha visto em São Paulo, nunca tinha jogado em lugar nenhum, e você deixar de dar oportunidade para um moleque que você já viu, já, que você fala, ó, esse moleque jogou bem, esse moleque jogou muito bem contra a gente, é bom, é interessante a gente ter ele. Mas, enfim, aí acabou a peneira, eles decidiram não ficar comigo, aí eu fui e voltei para casa, eu estava triste, assim, né? Tristão, tipo, pô, eu falei, ah, não sei, agora, o que que eu vou arrumar, o que que eu vou arrumar para, eu tenho que sair, né, de Brasília, eu tenho que ir para algum outro lugar. Perfeito. Aí foi aí que o Minas me ligou, né, os caras me ligaram lá para o meu pai e decidiram. E aí você foi morar lá, aí você foi sozinho para lá? Isso, eu fui morar com 14 para 15 anos, assim. Não é, gente, não é muito novo isso aí? Ah, assim, é normal, né? Para mim, porque para mim foi igual. É, é normal a cidade. Você morava perto do clube? Sim, eu morava perto do clube, do lado, na verdade era uns 10 minutos andando, assim, do clube, mas continua perto. Mas é ladeira, né? É, BH, 10. Você já chegava aqui no fim. Já chegava o Suárez. Já chegava o Suárez. Aí, minha escola era do lado da minha casa, assim, aí eu ia, acordava de manhã, ia para a escola, da escola eu já ia direto para o Minas. E ficava lá o dia inteiro no Minas. O dia inteiro. Nossa, eu treinava em 20 categorias. Imagina. Era complicado. Eu chegava, acabava a aula meio dia. O primeiro treino já era uma hora. Aí a gente já saía correndo, almoçava rapidinho, já ia para o treino do Sub-20, aí depois do treino do 20 a gente ia para a academia, acabava a academia eu ia para o treino do 16, depois do treino do 16 eu treinava o 17 e depois eu ficava com o treino do adulto de noite. E aí jantava lá no clube? Jantava no clube, ia para casa depois, chegava em casa 10 horas da noite, tinha que fazer dever, tinha que fazer trabalho e depois... Aí eu já quero aproveitar então, já... Depois a gente vai continuar na sua história, mas eu quero aproveitar e fazer essa pergunta. Vendo tudo isso que você treinou, você treinava com 16, com 17 e eu estou falando essa pergunta porque eu passei a mesma coisa. Geralmente as histórias são parecidas em relação a nesse início. Você não acha que se você treinasse uma ou duas categorias a menos e focasse mais em questão técnica individual, você teria uma evolução melhor? Eu acho. Visto o que você está fazendo hoje? Eu acho, com certeza. Eu converso isso com minha mãe sempre. Eu acho até em questão física também, principalmente. Porque quando você treina com muita categoria e é muito treino de corrida e muito impacto e se a sua musculatura não está pronta, começa a desenvolver mais dores e mais dores, ainda mais nessa fase de desenvolvimento que você está, é muito importante você ter esse trabalho extra, mas um trabalho específico para a habilidade, para a questão física, que é o que eu estou vivendo agora lá. Porque eles têm muito esse trabalho específico. Lá na D-League, com o Morris. Tá bom, a gente vai chegar lá, galera. A gente joga lá. É isso que a gente quer chegar. Vai. Então, eu acho que se eu, lógico, voltasse assim, eu acho que eu sentaria e faria isso. É, não, mas isso é que é difícil. Quando a gente é jovem, tipo, você chega... Não, não, você imagina só, o garoto de 16 anos chega para o técnico e fala, não, não vou treinar com essa categoria. Tipo, o cara fica quieto e treina. Esse que é o problema, né? Porque, assim, é o que eu vejo na maioria das categorias, de base, dos clubes, na base. Mas tem um lugar que tem essa estrutura do tipo, vamos pegar os meninos e vamos treinar individual. Eu acho difícil. Talvez eu não esteja tão atualizado assim, mas pelo que eu escuto, eu ainda vejo, já o cara que treina com 17, com 19, com adulto. Ele passou agora. É, não faz muito tempo. É, isso que eu falo, não é que ele passou. É, exato. Então, o cara treina com 17, com 19, com adulto, né? E aí, a questão é, onde que ele vai ter tempo para cuidar do físico e cuidar da parte técnica individual, que é onde você tem o ganho. Exatamente. Né? Então, mas enfim, isso aí é uma discussão muito mais profunda. Não, eu acho importante, porque ele passou por isso e ele está, pelo que eu entendi hoje, você está fazendo isso. É. Hoje é completamente... E nem se compara a evolução. É, né? Mas dá para ver. É visível, Gui. Ou ver você jogar no final da temporada, não dessa temporada que acabou, agora, na anterior, que você estava no Minas. Sim. Para agora, questão de físico, questão de técnica individual, eu vi os jogos seus também na D-League agora, na Summer League. É assim, é outro jogador. É outro jogador, sim. Os caras de lá, eles falam isso também, tá? Inclusive, o preparador físico do Warriors está aqui comigo, né? Na seleção. É. E eu estava conversando com ele e ele falou assim, Gui, se a gente pega e assiste os jogos seus de quando você chegou no time e no final, tipo, os últimos jogos agora da Summer League, é outro jogador. Completamente diferente. Tá, calma. Mas antes da gente chegar no guardador físico, você foi draftado. Vamos, já podemos... Vamos, 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 vamos para a noite do draft. Vamos para a noite do draft. Então, é isso que a gente quer saber, né? Primeiro, é... Como é que estava a sua cabeça, né? Tipo, primeiro, eu não sei. Você estava lá. Você estava lá porque você estava treinando com os times. Você já estava lá. Isso, isso. Eu tinha treinado um monte de time em poucos dias. Como que faz isso? Me explica isso, tá? Estou fingindo que eu sou leiga, que eu não sei, tá? Então, eu quero... O que é ele? Você vai ter que ir para lá? Isso. Acabou a temporada com o Minas aqui... Você falou, vou na Summer League. Não. Não, não. É, foi o primeiro... Primeiro, a gente senta, né? Com os agentes e eles falam assim, ó, você tem uma chance de ir para lá. É, eu acho importante... É, o agente é um... Isso, é importante. Muito importante, né? É, você tem a chance de ir para lá, então vamos escrever seu nome no draft. E aí ele escreve seu nome no draft. Tá. E a partir daí, tem uma pequena, né? Tipo, o pessoal dos times fala, ó, entrou um moleque brasileiro no draft. Vamos ver o que ele tem. Aí eles começam a assistir os jogos e vê um pouco mais. Às vezes eles gostam de você e falam, ó... E normalmente, durante o período do pré-draft, eles têm uns workouts que eles fazem lá. Tá. Então, eles vão e chamam os jogadores que eles têm interesse. E você foi? Foi. Eu treinei com... Nem lembro direito, assim, quantos times. Sei que foram bastantes times. Porque acabou a temporada, eu tive dois dias em casa e já peguei um voo, fui para a Flórida. Fiquei treinando uma semana com o Didi lá. E logo depois eu já comecei. Aí fui para... E você foi sozinho? Isso, sozinho. Eu fui para New Orleans, New Orleans eu ia para... Vixe, para todos os times lá. Um monte de times. Claro. Sim, lógico. E é tudo bancado por quem? Pelos times. Pelos times. Os próprios times te chamam. Ah, entendi. Eles pagam, eles dão passagem, eles dão hotel, você come onde eles treinam, né? Que eles preparam comida para você. É tudo eles que fazem isso. Aí, lógico, depois que passou todo esse processo de treinamento e tudo mais, chegando a noite do draft mesmo, aí é quando você senta com o seu agente, assim, e fala, ó, você tem a chance ou você não tem a chance. Porque você pode tirar seu nome também, né? Até uma certidade. Até 48 horas antes, é isso? Não, eu não sei direito quanto tempo é, mas eu acho que é tipo, tem um dia específico, assim, que você pode tirar. Não, tem uma data limite. Beleza. Aí, se ele fala assim, ó, tem uma chance boa de você ser draftado, mas não é certeza. A gente também não sabe, ninguém sabe, né? A gente acha que, eu achava que era combinado, todo mundo sabe, eu falava, não, todo mundo tem que saber já alguma coisa. Eu acho que assim... Só as primeiras. Será? Só as primeiras. 10, 15 primeiros, né? É, os 10, 15, dali em diante é... Já sabem o que é combinado. Aí, como em diante é tipo... Não, combinado não, é uma previsão. É draft mesmo. É uma previsão mesmo. Entendi. Tá, e a sua cabeça? Aí, né, beleza, eu voltei pra Flórida e lá na Flórida eu já tava ansioso, assim, porque foi um dia depois do meu aniversário. Eu fiz aniversário dia 22 de junho e o draft era 23 de junho. Aí era... Quase que você é geminiano. Quase que é geminiano. Gente, é muito do signo aqui, velho. Aí, toda loucura, né? A mídia também do Brasil tava muito ansiosa, porque eles viram, ah, ele tem chance, ele tem chance de ser draftado. Aí chegou a noite do draft, foi o primeiro round inteiro, que eu já meio que tinha noção que eu não ia no primeiro round, e começou o segundo round. Você tava no hotel? Não, eu tava... É, eu tava... Ah, é, eu esqueci de falar. Tava comigo o Reinan, o Duklafic e o Samis Caldeirão, que eles tavam treinando lá também. Sim. E tava todo mundo numa casa, numa mesma casa. Isso, na Flórida. Tava todo mundo numa mesma casa e o pessoal, que são os meus agentes, estavam lá comigo também, né? Ah, isso quer falar. Só que... Pode falar, se você quiser falar, pode falar quem são, não tem problema não. Ah, tá. É, aí o Ailton, né, que ele é o principal representante lá fora, ele tava na casa dele e ele tinha alugado uma outra casa pra gente. Sim. E nessa outra casa tava o Arlen com a gente. Aham. Aí, pô, aquela loucura, ele fica tipo meio que... É, ele e um monte de ligação. O tempo todo ele liga pra time e fala, ó, eu quero isso, eu quero aquilo e não sei o que, e vai ser assim, vai ser assado. E ele vai só mandando umas, tipo assim, ó, fica esperto agora, não sei o que, e calma, e ainda não fechei nada. E você no celular e vendo o pessoal anunciando, anunciando, anunciando e nada. Aí, chegou mais ou menos na escolha 35 a 46, assim, que era onde eu tinha muita expectativa de ser selecionado, porque os times que eu tinha treinado, eles gostaram bastante. Sim. Mas, por alguns fatores, assim, acabou que não fui selecionado naquela posição. Aí, o Ailton, né, me ligou e falou assim, Gui, ó, você não vai conseguir ser draftado, mas não se preocupa, não é a única forma de entrar na NBA. Caramba, ele já tinha dado como se não ia ser draftado mesmo. Aí, ele falou, não, não vai ser draftado e tal, mas não se preocupa, não é a única forma de entrar na NBA. E aí, eu já fiquei desolado, já, eu fiquei triste pra caramba, assim, cheguei, foi pro quarto, já, fui deitar pra dormir, liguei pro meu pai e pra minha mãe, eles queriam conversar, só que aí, eu falei assim, ah, não tem o que falar muito agora, né, só vou dormir, descansar e tal. Aí, tem até uma história, assim, que eu falo, sempre, em todo lugar que eu vou, eu falo, meu pai, minha família também é bem religiosa, assim, né, aí meu pai, ele tava com o terço dele lá, aí ele só falou que começou a agradecer, né, pela oportunidade, só da oportunidade de estar lá, de poder viver, venciar tudo isso, de estar na noite do draft e tudo mais. Aí, ele foi, começou a orar, agradecer e, nesse momento, o Ailton ligou pra ele, falou assim, Davidson, vai pra TV, sou brasileiro, a gente não desiste nunca. Não sei o que, vai pra TV, liga a TV. E você tava dormindo? Não, eu tava, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Não, mas você tava no quarto, mas tava de olho. Eu tava no quarto, eu tava, eu tava no quarto chorando e o Ailton, o Arlen tava conversando comigo, me acalmando lá e tal, foi quando o Ailton ligou pra mim, ele ligou pra mim primeiro, depois ligou pros meus pais, né, aí falou, Gui, vai pra TV que o Milwaukee Bucks vai te selecionar, porque eles iriam comprar a pique do Golden State pra me selecionar, só que o Golden State, quando ficou sabendo que era pra me selecionar, eles não venderam a pique. Aí, aí... Ah, que da hora, pô! Que foda! Foi, foi da hora, foi da hora. Aí, eu já comecei a chorar, mas eu tava chorando de tristeza, eu comecei a chorar de felicidade. Caramba! Aí, na hora que foi selecionado, eu lembro que tava, é, tava todo mundo falando assim, ah, o Gui vai pro Milwaukee, não sei o que, o Gui vai pro Golden State, aí eu nem sabia pra onde eu ia, eu só tava muito feliz na hora. Que seria? Lógico, pô, pelo amor de Deus. Eu só sabia que eu ia, né? Qualquer lugar tá ótimo. Aí, aí foi quando o pessoal do Golden State me ligou, né, falou assim, ó, a gente tá feliz de ter selecionado você e tal. É, daí... Quem que liga? É, agora a pergunta, quem que liga? É, foi... É porque foi o Scout Internacional, o nome dele é Iarone, é, ele que ligou pra mim, assim, e falou, ó, a gente tá feliz de ter você. Iarone, por acaso, é um italiano ou não? Vixe, acho que ele é de Israel, se não me engano. Ah, é, é... Ô, Guilherme, não está feliz. É. Tô chutando, tô chutando, tô perigoso, eu quero saber. Isso, Guilherme, pelo amor de Deus. Não dá até mesmo, estamos conversando com ele agora. Aí, né, ele me ligou, falou, aí eles falaram assim, ó, daqui três horas você tem um voo pra São Francisco. What? E eu, nada pronto, nada... O que era isso? Ixi, era duas da manhã lá na Flórida. Quatro e cinco. Era. Era... Cinco horas, seis horas, saiu o voo dele, tia. É. E aí, B, aí eu falei, nossa, tem que arrumar minhas coisas. Assim, tipo... Ah, sim, toma, do nada. Mano, cinco horas de voo, quantas horas? Seis horas, seis, era. Aí, peguei, fui pro aeroporto, arrumei a mala rapidona lá, fui pro aeroporto e... Pera, você ligou pro seu pai, pro sua mãe? Lógico, lógico, tem. Como foi isso? Meu Deus, que chororou. Tem um vídeo assim, tem um vídeo na chamada de vídeo, né, eu gravei a tela, meu pai, eu e minha mãe, todo mundo chorando, felizão. Meu pai, até engraçado, né, que meu pai é meio durão, né? Ele é meio... É, lembro, lembro, seu pai. Aí eu vi ele chorando, você chorava igual criança mesmo, chorava igual criança. Claro, porque a coisa mais legal é o seu filho, é, conseguir as coisas. Depois que a gente aprende, você vê assim, se você for pai? É, a hora que você for pai, se você for pai. Você vai saber, você vai ser muito mais legal do que acontecer com você. Aí, né, eu já peguei... Nisso, meu Instagram, acho que eu tava, sei lá, com 30 mil seguidores. Ah, mas na hora que você... Aí eu comecei, aí eu decolei. Quando eu pousei em São Francisco, eu tava com mais de 200 mil seguidores já. E eu sem entender nada que tava acontecendo. Aí já cheguei, os caras já me botaram num hotel animal. Já tinha um monte de câmera lá no aeroporto esperando. Ah, o novo... Foi eu e mais dois, né? Aham. É, que a gente foi draftado junto. Aí já chegou a gente, um monte de câmera, aí um monte de gente filmando. E essa realidade, esse metaverso que você entrou, porque em dois meses mudou sua vida, né? Mudou, completamente. Você tava treinando em Minas, em dois meses você tava em um gol decente. Como que é essa mudança? Como que você se preparou? Eu sei que você não se preparou, mas tipo, o que que pra você foi fundamental? Fala pra você, é um baque, assim, que pega você no tranco mesmo, sabe? Você tem que entrar e se você não for ir, vão te atropelar e pô, você cai do barco. Troca o pneu e o carro andando. É, é assim mesmo. Então, eu comecei lá, eu já comecei a treinar pra Summer League, que é logo em seguida, depois do Débio, já comecei a treinar. Aí o Leandrinho tava lá ainda, foi um pouco, tipo, foram três dias antes dele sair. É. Aí ele já veio, conversou comigo, explicou direitinho como é que é, me mostrou mais ou menos. É, e logo depois ele foi embora. E eu já falei, putz, e agora? O único brasileiro, assim, que, né, podia me dar uns toques e tudo mais, ele não tá aqui. Mas não tem, não tem que fazer, né? Mas você já começou a treinar? Já, já, a gente chega, tipo, aí já teve uns dois dias que foram dia de mídia, aí gravam as coisas e tudo mais, e depois já começou os treinos pra Summer League. Tá, entendi. É, e essa adaptação sua, como que ela foi, né? Depois a gente fala um pouquinho da situação de contrato e tal, mas a questão de falar idioma, você já falava inglês, falava mais ou menos, a questão da alimentação, moradia, como é que foi toda essa mudança? Porque você mudou de país, aí é sempre difícil. Então, essa mudança pra mim foi muito, foi muito, tipo, do nada, assim, também, né? Eu já falava um pouco de inglês, eu já conseguia me comunicar tranquilamente, assim, falar tudo o que eu quero, entendia tudo. Só que é diferente quando você vai pra lá e eles falam muita gíria. Eu sabia o inglês mais certinho e, tipo, e os companheiros de time, eles mal falam inglês, assim, eles só falam gíria, é só gíria. Você não entende nada, eu lembro até um dia, tipo, a gente aprende, ah, hello, how are you? Aí, chegou o primeiro dia lá, o cara falou, yo, how are you doing? Aí, eu já, tipo, fazendo, eu só sabia que doing, tipo, o cara fazendo. Aí, eu falei, será que o cara tá perguntando o que eu tô fazendo? Mais da geração, né, Gabriel? Mais da geração, tudo mais, a gente deve ter sido de... Foi, aí já, né, teve toda essa adaptação minha, né, fora de quadra, alimentação, o próprio pessoal do Golden State, ele tem os chefes deles lá e você, antes de treinar, você vai e tem a cozinha, atrás, tipo, lá perto do ginásio, assim, que é tudo numa mesma área, assim, você vai lá, entra o café da manhã, você manda por eles, por mensagem, o que você vai querer, eles preparam, você chega, já tá tudo pronto, você só chega, come, bota a roupa e vai pra quadra. É... Super igual, né, aqui, né? E eu nunca, nunca me vivenciei em nada, né, e disso, cheguei lá, né, eu falei, putz, e o café da manhã, né, será que que eu vou tomar? Aí, eu comecei a perguntar pro pessoal, né, que tava responsável por mim lá, e falou, não, fica tranquilo, amanhã você só vem, só aparece aqui e tá o horário, que vai tá tudo pra você. E eu fui, cheguei lá... Sério, que da hora, né, que da hora. Aí, eu fui, cheguei lá, sentei no locker room lá, que eles tinham separado pra mim, e eu tinha um tênis só de basquete, porque não tava cabendo dentro da mala, né? Quanto é o alto? É, o calço 47, 47, 48, aí... Eu levei um tênis de passeio e um tênis de basquete, né? Porque eu falei, ah, tá tranquilo, vai ser pouco tempo lá, depois eu me resolvo e pego mais tênis. Só que aí o cara falou, ah, quantos tênis você tem? Eu falei, eu só tô com esse aqui, e isso o roupeiro de lá? É, eu falei, só tô com esse daqui. Aí ele falou, ah, qual tênis você quer? E no Brasil, eu tentava, procurava achar muito GT Cut, que não sei se você sabe qual é. GT Cut, gente. Ah, eu sei que é um... Deixa eu mostrar, acho que eu tenho foto dele. Adoro, adoro essa geração. Aí pronto, ó. GT Cut. Mas é de algum jogador, não? Não, não, é muito confortável, assim. É um dos melhores... GT Cut. Ah, já sei. É esse aqui, ó. Ah, boa. Tá, GT Cut. Será que a gente consegue mostrar pra uma câmera, aquela do meio lá? Pra dormir? Vai dar. Dá pra ver? Não vai dar. É, não sei. Não, tá bom. Pra dele, se fosse pra dele, dava. Tá bom. Mas enfim, aí... Ah, precisa aí, GT Cut, galera. Aí, esse tênis aqui no Brasil é uma fortuna, né? Muito caro. Aí eu cheguei lá e falei, não, eu gosto desse daqui, tá? Ele falou, beleza. Qual cor que você quer? Aí eu falei, ah, pode ser qualquer cor, tá tranquilo. Não me importa muito com cor, não. Aí ele falou, beleza. E nisso eu achei que eles iam pedir, ia pra chegar, tipo, uns dois, três dias depois. Vai, chega, sabe onde chega aqui, ó. Aqui, ó. No almoxarifado, entendeu? Mas exatamente, eles têm uma sala, assim, com vários tênis, tipo, da Nike, da Under Armour, de várias marcas, assim, que tem, né? Under Armour é muito grande porque o Curry tá lá, né? É o dono, é o dono. É. Aí ele foi, chegou com dois tênis, eu achei que era pra me escolher, né? Qual dos dois eu queria. Aí eu fui, peguei um. E nisso eu tava na chamada de vídeo com minha mãe. Eu falei, não, mãe, o cara tá chegando com dois tênis pra mim aqui. Eu vou pegar, aí eu falei, ah, ela perguntou qual as coisas, eu falei, ah, acho que eu vou pegar o, acho que era um azul com o amarelo. Vou pegar o azul com o amarelo. Ela falou, ah, esse é mais bonito mesmo. Aí eu fui pegar o azul com o amarelo, agradeci, aí ele continuou como assim, não, os dois, pega. Aí... E aí eu falei, ah, meu amor, vou pegar a boca dele. Amigo, amigo, vou vender aqui rapidinho. Aí ele foi, me entregou os dois tênis e eu falei, caraca, que loucura. É loucura, cara. É, então, a gente tava falando com o Raulzinho e ele falou que essa realidade é muito difícil, assim. E aí, eu fiz uma pergunta pra ele. Difícil ou a cabeça, né? A cabeça, não? A realidade é excelente. Excelente, deveria, na verdade, deveria ser pra todo mundo, né? A gente sabe. E aí eu fiz uma pergunta que eu acho que é válida muito pra você, porque ele já jogou no basquete... Europeu. Ele tinha jogado no basquete europeu. Ah, gente, desculpa. E ele falou, eu falei, ó, por exemplo, você já foi, você foi, você passou por isso. O que, o menino que vai chegar novo aí, também, junto com você, o que que você falaria pra ele, né, em questão disso, de mudança de mundo, né, assim, o que que ele tem que se preocupar? Ou, sei lá, três dicas pra ele conseguir viver ali. É, então, o que que você falaria, né, exatamente, essa mensagem? Cara, eu acho que o principal, eu ia falar pra ele, tipo, você tem que se adaptar, meio óbvio, tipo, mas você tem que se adaptar muito rápido. Nada é óbvio. Você tem que se adaptar muito rápido, porque o jogo aqui, esquece tudo que você sabe sobre o basquete, é praticamente isso. Quando eu cheguei lá, aí os caras falaram, tipo assim, ó, você, é, não é, e aqui no Brasil, eu era um cara atlético, eu era um cara que tava na, defendia todo mundo e não sei o que, quando eu cheguei lá, os caras falaram, ó, você tá muito lento na defesa, é, você precisa melhorar as suas skills e você precisa, e você tem que ser um cara mais físico, você joga muito soft. E eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, então, né? Só que aí, eles falam, é, tipo, lógico, eles me desenvolveram, né, me ajudaram e tudo, mas eu acho que o principal que eu falaria... Por isso, eles também te dão, né, que tipo, se vira, né, vai lá, eles te dão, eles falam, você tem que fazer, e eles te dão esse recurso, né, pra você melhorar. É. E aí, agora eu quero voltar naquela questão que você falou que jogava de armador. Aham. E agora você não tá mais jogando de armador. Não existe essa possibilidade de você voltar a jogar de armador, porque um armador é da sua altura, meu Deus do céu. Quanto assim de altura? Trago! É, dois e dois. Aí, mas, eu acho que, eu acho que, né, seria bom, né, lógico, eu voltar a jogar de armador, porque eu teria muita vantagem, né, em cima dos armadores, só que lá no Warriors, eles não tem um cara que é armador em si, sabe? É, tipo, todo mundo pega e leva a bola. Tem hora que você pega o Dermon Green, ele pega e leva a bola. Sim. O único que pega, o único que não pega e leva a bola é o Kevon Looney. Mas, de resto, todos os outros pegam e levam. E eles gostam muito dessa versatilidade. Tanto é que eu comecei jogando lá de dois, no final da temporada eu tava jogando de dois até a cinco. É. Na D-League lá, porque eles viram que na defesa eu conseguia marcar o cinco. É. A gente não perdia em questão de rebote, de fisicalidade. E quando chegava no ataque, a gente tinha uma vantagem imensa, porque o cinco tinha que me marcar. É. Então, eu chegava, eu bloqueava, fazia o pop-out, recebia a bola com cinco, muito mais alto que eu, com menos lateralidade, e eu já pegava atacando ele. Pegava atacando, aí os caras tinham que ajudar e começava a chutar a bola livre, né? E eles gostaram muito disso e começaram a me usar nessa posição, jogando até mesmo de cinco. Entendi. Então, não sei, né? Essa questão de voltar a jogar de armador. E eu gostei, pra ser sincero, porque é muito mais fácil de jogar. Lógico. Muito mais fácil você tendo. Você ataca sempre as vantagens que você tem. É. Ainda mais você tendo um cara muito mais lento que você te marcando, né? É. É bem melhor. E a dificuldade, você tá jogando a de liga agora. Qual que é a dificuldade, assim, que você mais teve? Você teve alguma dificuldade? Não, tive. Eu tive, tive. Quando, nos primeiros meses, quando eu cheguei lá, foi pesado pra mim, assim. Porque eu achei que, por eu ter sido trafitado, eu já teria, tipo assim, ah, vai jogar mais tempo e tudo mais. Aí, o primeiro jogo, o técnico já me colocou no banco. E acabou o primeiro quarto, assim, eu não entrei. É assim. Aí, eu já falei, ué, o que que tá acontecendo, né? Adoro, ué. Tipo, fui trafitado e eu tô perdendo posição pros caras que, né, que não foram e tudo mais. Mas, beleza. Aí, eu entrei no jogo, joguei muito mal, muito mal, porque tava totalmente desfocado, porque, eu falei, ué, como assim eu tô no banco? Tô no banco, tô no banco, tô no banco. Fui, joguei muito mal. Aí, depois, eles sentaram e conversaram comigo. Falaram assim, não, é, você não vai ser o jogador principal agora. Nem se preocupa com isso, porque você tá aqui, porque você vai desenvolver seu físico essa temporada. A gente quer desenvolver seu físico. Lógico, você não, não quer dizer que você não vai jogar. Tá. Você vai jogar. Só que o nosso intuito principal é desenvolver o seu físico no primeiro ano. No segundo ano, a gente vai desenvolver suas skills e mentalidade de jogo, tipo QI, de basquete. Então, você já tem, aí é isso que eu queria chegar. Então, já tem todo um planejamento pra você. Desde do draft. Desde do draft. Então, a ideia pra esse segundo ano seu é continuar no time da D-League, fazer a temporada toda com eles, continuando, só que aí, com esses objetivos de melhorar a parte técnica. Isso. É, eles gostaram muito da minha evolução física, né, dessa última temporada, eles falaram comigo. Agora, o objetivo é, nessa segunda temporada, agora, na D-League, é eu ter uma evolução técnica muito grande, né? Ser um cara mais, tipo, que tenha mais volume de jogo, junto com a questão defensiva também. É um cara que, como eu tava jogando mais de pivô, eu tava pegando os caras mais lentos pra defender e tudo mais. Agora. E agora eles querem também, ó, você já sabe como defender esses caras lentos. Agora você vai pegar um armador, aqueles armadores americanos, tipo, super rápido, que tem uns, super liso também, sabe? Aí, agora tem esse segundo ano pra desenvolver tudo isso. Cara, isso é muito legal, né? Porque a gente tá falando com o Tiago Spitzer também. E ele fala que lá, eles são muito... não é honesta a palavra, eles são muito de... Rigorosos, disciplinados. Disciplinados em relação a isso. Porque ele chegou... A planejamento. A planejamento. A planejamento. Porque é exatamente isso. Agora você se tranquilizou, porque você sabe que tem, existe um planejamento para você. Então, você fala, esse ano ia ser isso, você não tava esperando além disso, porque eles já te explicaram o que ia acontecer, né? É. Então, eu acho isso muito legal você falar, porque às vezes você... é óbvio, óbvio que você, como jogador, você quer. Lógico. É óbvio, isso aí é fato. Mas é importante também. Mas eles tão te dando um caminho, você tá seguindo e, tipo, os caras tão cumprindo a parte deles. Sim. Isso que é legal. É, você viu, né, esse fato deles terem mandado um cara pra cá comigo. Ah, isso. Pra, tipo, cuidar dessa minha parte física, continuar em desenvolvimento, né? É um sinal que os caras estão... E você treina, pera, quando? Que horas com ele? É, quando a gente vai pra academia, né, com a seleção em si. Aí ele passa, e ele tem um acordo com a CBB... É, isso. Os caras do Warriors ligaram, né, falaram, não, a gente vai mandar um cara que ele vai continuar seguindo. Lógico, eu faço a programação da CBB, da comissão técnica da seleção. Só que algumas coisas ele adapta pra eu continuar no plano que eu tava fazendo lá. Sabe? Entendi. Isso que é interessante, né? Porque no ano passado, quando você foi draftado e acabou não vindo pra seleção pra ficar lá, né? Alguns colegas meus, né, jornalistas falaram, não, mas, pô, e a seleção, tal? E, né, nas nossas rodas de conversa eu falei, cara, sinceramente agora, eu se tô no lugar dele, eu faria a mesma coisa, eu não viria. Por quê? Porque naquele momento eu enxergava que na seleção, talvez você não tivesse tanto espaço, mas era importante você ter essa confiança e ganhar um pouco os caras lá. E você vê que é como, é tudo muito bem planejado. Então, putz, a fundação dele é lá, não é a seleção? Na verdade, o que eu achava e continuo achando e tá se comprovando um fato é que, tipo, você lá vai fazer melhor pra seleção aqui agora. Exatamente. É essa que a gente precisa entender como cultura de basquete nossa aqui, né? Com você lá, com o Iago jogando Euroliga, Léo na Europa, agora indo pro Japão. Vocês, estando fora, seguindo esse planejamento, é melhor pra seleção. Porque a gente vem pra cá num basquete de alto nível, né? Exato, cara. Tipo, eu não pude estar aqui na Copa América, mas porque eu tava lá malhando igual um condenado, correndo e treinando específico e tudo mais, pra estar muito mais pronto pra esse Mundial, pra poder ajudar muito mais a seleção. Exato. Exato. Quanto tempo de, você tá malhando, como é seu dia lá? Lá a gente não treina dois períodos, só treina um período normalmente. Uma bola. É, tipo, em geral, um período. Em geral? De manhã. É, só vai pro centro de treinamento. Quer dizer, eles falam que deve ser um caldo, né? É, a gente chega lá, tipo, sete, meia, oito horas, toma o café, né? Tu quer tudo lá, toma o café lá, se prepara. Na hora. Aí a gente faz a físio, depois da físio a gente começa a performance na academia, que é tipo umas oito, meia, nove horas, a gente começa. Esse cara que veio com você, também te acompanha lá? Isso. Ah, tá. Ele me acompanha lá também, porque lá são muitos preparadores, né? É, eu vou falar, você tem alguém específico? Ele pega um grupo? Tipo, ele pega quatro, cinco? É, não é só, só pra mim, sabe? Tipo assim, ele tá lá pra um time em geral, só que ele fica bastante de olho em mim. Tipo, na minha execução, nos meus exercícios, e até porque ele tava comigo na D-League também. Então, ele é o preparador do time da D-League. Então, isso que eu ia perguntar, mas esse centro de treinamento seu, ele é, tem alguma coisa, ele é próximo ao centro de treinamento do Golden State Warriors, ou é uma coisa completamente diferente? Porque o time, ele faz parte da organização do Warriors, mas é próximo, é mais ou menos... Não, 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 é uma hora e meia de San Francisco, é tipo uma cidade meia praiana, assim, sabe? E lá, a gente, eu chegava pra treinar umas oito, nove horas, esse que eu tava falando era do Golden State, né? Ah, então eu tava achando. Ah, tá, tá, tá. Mas, quando é lá em Santa Cruz, é a mesma coisa, assim, a gente chega, não é, lógico, o D-League não é igual a NBA. Sim, sim, sim. Tipo, estrutura animal, absurda, tem uma estrutura muito boa, tem uma estrutura muito boa, nada, tipo, não falta nada. Ainda mais, né, tipo assim, tudo que eu preciso, eu falo com o pessoal do Warriors, e eles vão e compram e me mandam. Eu tava precisando de um aparelhozinho que usa pra esquentar o joelho e tudo mais, eu falei com eles e eles falaram, beleza. Aí, tipo, três dias depois já tava lá. Aí, beleza. É, absurdo, né? Mas, tipo assim, é muito, muito boa mesmo a estrutura, né, de League. Só que, igual eu tava falando, né? É, vai, repete. Aí, nove horas a gente começa na academia, aí fica, tipo, umas, fica uma hora e meia, mais ou menos, na academia. Depois disso, a gente vai pra quadra, aí na quadra é muita loucura. A gente faz um negócio lá que a gente chama de dez, né? Eles falam, vamos fazer os dez, que são dez quadras em menos de um minuto. Não. Só que você, tipo, na primeira é de boa. Você faz, tipo, um, pá, tranquilo, você fala, tá de boa. Só que a gente faz isso cinco vezes. Aí, chegou uma hora que você fala, meu Deus, acaba a quarta e tudo tem um intervalo de um minuto, dois minutos, assim, um minuto e meio de descanso. É curto. É. Muito curto. E vai, faz aí, pô, você já tá morto, morto, morto. Aí, eles falam, beleza, agora vamos pros treinos específicos. Aí, são seis tabelas lá, né? Tem duas quadras, são duas quadras e tem mais duas tabelas assim. Aí, a gente faz cada, não, duas não, uma, três não, no meio, assim. Aí, faz uma estação aqui de passe, uma estação aqui de rebote, uma daqui de rotação de defesa, uma ali de rotação de ataque. E são tudo, tipo, bem certinho, bem esquematizado. Aí, a gente faz tudo isso, aí depois disso a gente começa. Aí, tem uns exercícios que eles fazem de um contra um também lá. Aí, bota você dentro do garrafão, como se você estivesse na ajuda. E, quando ele passa a bola pra linha dos três, você tem que sair correndo, chegar no closeout, no cara. Só que, você tá em totalmente desvantagem, né? Que você tá correndo e ele já tá pegando indo. Então, é isso que eles trabalham. Aí, jogam um contra um, dois contra dois, três contra três, quatro contra quatro. E vai acabar o treino, assim, umas duas horas da tarde. Mas, isso é no período daquele training camp. É, é, isso. É no período do training camp. Antes e no training camp, é assim. Antes também. É, antes também. Mas, aí, depois é mais tranquilo. Durante a temporada, é mais tranquilo, assim. É, porque, é isso que a gente vê, né? Porque, na temporada, não tem treino. Não tem, é. É, então. A gente viu o documentário do seu colega de equipe. É. E, aí, ele não treina mesmo, né? Tipo, eles estavam mostrando, ele faz um treino individual, às vezes, e vai pro jogo. Porque não dá tempo, né? É muito jogo também. Não, é, é jogo, é jogo atrás de jogo. Então, eles, muitas vezes, quem joga mais, quem treina mesmo, de verdade, são os moleques mais novos. Por exemplo, lá no time, ano passado, era o Kuminga, era o Moses Murray, o Wiseman, quando ele tava no time. Aí, eles treinavam, eles treinam, e os técnicos lá, são bem preparados. Sim, pra treinar. São, tipo, tão preparados como... Estão sabendo que tá rolando, né? Como jogadores. Não, eles jogam. Não, não é gino. É, eles jogam junto com os jogadores. Ah, estão treinando junto. É. Eles que completam, assim, os técnicos. Então, tem, né, tipo, o pessoal que joga mais tempo, o pessoal mais velho, veterano, eles vão lá, fazem um treino específico, porque de noite eles vão jogar, enquanto a molecada que vai jogar menos tempo, faz um treino mais, mais na volúpia, assim, mais treino pesado. Ah, que da hora. Então, é basicamente isso, né? Durante a temporada, o que eles fazem é treino técnico. Treino técnico individual. E você conversa com o Kermit? É, você chegou a ter esse contato? Sim, sim, sim. É, quando acabou a temporada, eu fiquei lá, né, treinando, continuei treinando, e, tipo assim, via todo dia, né, conversava, trocava ideia, e, lógico, nada tão absurdo, assim, pô. Não, ninguém tá falando que são melhores amens. Mas era, tipo assim. Mas como que é esse rolê? Eu, caramba, você tá vendo uns caras, entendeu? Tipo, como que é? É, eu chegava pra tratar e via, tipo, o cara do meu lado, conversando, aí, ah, e aí, Guilherme, tal. Aí perguntava uma coisa do Brasil. Calma, quem era essa pessoa? Ah, eu, tipo, era Stephen Curry, o Damon Green, o Clay Thompson, né? Não sei, você está entendendo, você está entendendo? Então vai, continua, vai. E tava todo mundo lá, né, tipo, e chegava e perguntava, ah, Gui, como é que é no Brasil? Se eu for pro Brasil, que lugar que eu tenho que ir lá que eu vou gostar? Na minha casa, assim, falava. Ah, Brasília, te levo lá, tá certo? A gente faz um tour, tá ótimo. Chama nóis. E aí, sempre perguntava bastante da cultura brasileira também e tudo mais. Eles estão legais? São, são. Eu fiquei de cara com a humildade dele, né, do Curry, porque um cara que conquistou tudo que ele conquistou e, tipo, lá você vê uns caras, assim, que nunca fizeram nada, que estão tentando arrumar espaço. Mas, assim, qualquer ambiente não está nem sendo o basquete, tipo, tem sempre pessoa que não conquistou nada e anda como se fosse o rei, né? E ele e os caras andam como se tivessem sido 20 vezes campeão da NBA e tivessem... E ele, que é o dono... E ele super tranquilo, assim, a primeira vez que ele me viu foi depois do jogo da Summer League, lá, o primeiro jogo da Summer League, eu tinha jogado mó bem. Aí ele chegou assim, e aí, Gui? Já me chamou pelo nome. Você não desmaiou? Você não desmaiou, cara? Não, quase. Tipo, assim, ó, ótimo. Aí ele falou, e aí, Gui? Aí eu já fiquei até... Esqueci como é que falava inglês na hora. Claro, totalmente. Aí eu... For a picture? Can I take a picture? Sabe, já falei. Vinte e nove meses o Brasil. Aí ele já falou, não, vem cá. Aí ele foi e me puxou. Tá correto, pessoa que trabalha lá e não vai tirar foto com o... Eu fiquei meio assim de tirar no começo. Eu estava na chamada de vídeo com minha mãe, aí eu falei assim, caraca, o Curly está bem ali, velho. Eu estava brincando com o filho dele, assim, lá na quadra de treinamento. Aí eu falei, cara, será que eu tiro uma foto com ele, mãe? Aí minha mãe, vai lá, para de ser besta. Aí eu falei, não, mas sei lá, vou ficar tietando aqui agora, né? Você não sabe. Aí ela falou, não, vai lá, tira a foto. Aí eu fui e tirei, hein? Bostei lá e deu uma... Claro, estava todo mundo esperando por essa foto. Que massa, né? E a sua próxima temporada, pré-temporada com o time do Santa Cruz Warriors, né? Começa quando? O Training Camp, se eu não me engano, vai começar no final de outubro, mais ou menos. Tá, mas é isso que eu queria saber mesmo. Por que o Training Camp do Warriors, da NBA, começa em setembro? É, começa antes. Você vai fazer com ele? Não, não vou. Não pode? Não posso. Ainda não pode, né? Ainda não posso. Porque são de contrato, né? Tem questões lá contratuais que aí eu não posso. Mas logo depois vai ter o da D-League, que aí eu já começo a fazer. E vamos ver, né? Como é que a temporada vai andar. Nunca se sabe, pode ser que às vezes eles precisem de mim no meio da temporada. Tá, 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 tá. Puxuar. Tá sempre assim, assina um contrato, saindo pra algum lugar, confia. Amém. Passou aqui nessa mesa, já era. É, então, mas aí acaba aí, vai ter esse Training Camp e tudo mais. E no meio da temporada, se eles acharem que precisa, eles podem me chamar e ver como fica uma questão contratual e a gente resolve. Cara, então, peraí, então você saiu, mano, sério, sério, você saiu do basquete brasileiro e foi seu sonho de todo moleque que joga basquete no mundo, no Brasil, vamos colocar Brasil, mas é no mundo. Você tem algum sonho? Qual o seu próximo, qual o seu sonho? A questão profissional, assim, no basquete é me estabilizar. Me estabilizar na NBA. Na NBA. Jogar há muitos anos. Você sabe que o Anderson falou isso, né? Eu acho que eu fico trazendo as pessoas que fazem aqui, mas ele falou o difícil, não é que não foi fácil. Não, mas é um mais difícil. O mais difícil não é entrar, é se manter, né? É, todo mundo fala isso, eu conversei com ele também, ele falou assim, Gui, o mais difícil não é entrar, o mais difícil é se manter, não é à toa que a média de anos de um jogador na NBA é três anos. Você jura? É. É que a gente fica pegado, né? A LeBron James tá 20, a Curry que tá 15. Não, a gente esquece, né? Mas é que você tem mais 400 ali, né? É, a média é normalmente três anos, porque todo ano é 60 moleque entrando, em 60... É, né? Já é obrigatório, já chega a 60 caras ali, né? É, 30, eles são obrigatórios, eles são obrigatórios para o contrato. Primeira rodada de draft. Depois já tem outros 30, como o Carlos do Gui, que, tipo, vai entrar. Que estão em desenvolvimento pelo time, e achar que o time, ah, pô, esse moleque tá desenvolvendo muito bem, a gente precisa dar um espaço, uma oportunidade pra ele. Isso aí, aí vai, início ele tem que tirar um, pra colocar outro, e aí o tempo de NBA fica muito curto, né? Por isso que eu acho que no âmbito profissional, assim, eu acho que meu, principalmente, o objetivo é me manter lá na NBA, né? Ficar lá durante muito tempo. Eu quero, em objetivo, assim, pessoal, mais de 10 anos, igual os brasileiros fizeram lá, Os principais. Vamos. E, quando, assim, tipo, sonho de vida mesmo, eu penso em ter minha família, né? Tipo, esposa, filho e tudo mais. Você namora já? Já, já, já namora, já. Ai, eu quero saber, Deus. Há quanto tempo você é lá? Eu quero saber, é americana, brasileira? Não, não, ela é brasileira, eu conheci ela já tem um tempo, já. O nome dela é Júlia. É, eu conheci ela quando eu tinha 17 pra 18 anos. De Belo Horizonte. Não, ela era de Curitiba. É, eu conheci ela a primeira vez quando eu fui pra primeira seleção adulta em São José dos Pinhais. Aí, a gente se conheceu lá, né? Aí, depois disso, a gente continuou conversando e a gente tá aí. Inclusive, ela tá, ela joga também, ela é jogadora de vôlei de praia. Tô falando, jogador de basquete com jogadora de vôlei, mete na certa, gente. Aí, ela tá indo pro Havaí agora, vai jogar lá no Havaí. Ih, vocês já estão ali. É, o mais próximo do Havaí é a Califórnia. Quatro. Quatro horas de vôlei, quatro, cinco horas de vôlei. Ai, gente, Júlia. Boa sorte, casar com um basqueteiro vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai dar certo, Gabi? Não sei, vai dar certo. Dá certo, 16 anos juntos, Guilherme. Eu acho que já deu certo. Ah, entendi. Ah, tá bom. Você falou muito da sua mãe, eu achei muito legal. Você conversa muito com ela. Muito. Eu sei que seu pai é uma paz importante porque foi jogadora, não sei o que, não sei o que. Mas fala do papel da sua mãe pra você hoje. Lá em casa é equilíbrio perfeito, eu posso falar assim. Porque se eu fizer um jogo horrível e fizer uma bola bonita, minha mãe só vai falar da bola bonita. Ai, olha. Seu pai. Mas é o equilíbrio, tá correto. E se eu fizer um jogo perfeito, mas eu errei uma bola, meu pai só vai falar da bola que eu errei. E eu acho que esse equilíbrio é muito bom, né? E é muito legal esse apoio, essa estrutura que eles te dão psicológica, emocional também, né? Porque você tá num lugar que já é competitivo, porque o basquete já é competitivo em si. E você tá na NBA, ou seja, é muita pressão, né? É. É muito, assim. Acho que seus pais te dão um suporte da hora em relação a isso, né? Sim, sim. Ainda mais porque agora, né? Com a saída do Raulzinho, acho que não tem mais ninguém do Brasil lá, né? Não. Então, acaba que cria muita expectativa do povo brasileiro também, né? Pô, o garoto do Wars e não sei o quê. Só que eu levo isso muito na tranquilidade, sabe? É leve. Leve mesmo. É. Meu pai e minha mãe, eles me acalmam o tempo todo e falam assim, Gui, você não tem que... Você tem que passar, tipo, dia após dia. Cara, no Brasil, as pessoas criticaram o Ronaldo. É. O Ronaldo, sabe assim? Que conquistou tudo. O Guga era um cara que as pessoas... Então, assim, não adianta aqui. Ah, que que tá assim? Tem que escutar. É isso aí. Seu pai e sua mãe, quem tá próximo de você. As suas referências. Quem tá... A Júlia. Quem tá contigo. É, quem tá contigo na jornada. É, quem sabe de manhã. São que tão preocupados, assim. Com certeza. Isso eu tenho isso em mente o tempo todo. Tanto é que, tipo assim, durante os jogos, que tem, eu nem entro em comentário. Nem entro em nada, assim. Não, é a melhor coisa. Apaga tudo. Aí você vai ver um cara, às vezes, falar que ele não sabe dribar a bola, ele não sabe fazer não sei o quê. Aí você vai entrar no perfil do cara. Ah, o cara nunca vê nada na vida dele, sabe? Exato, exato. Então, acho que é muito irrelevante isso. É uma coisa... As mídias sociais são importantes, né? Pra, tipo, você desenvolver seu nome, pro pessoal descobrir quem é você e tudo mais. Isso. Aproveita e ensina os seus amigos lá da Seleção Brasileira, os mais velhos, a usar as redes sociais. Porque você é a geração que... Que usa, que sabe. Que usa e sabe da importância. A primeira coisa que ele falou, eu tinha 35 mil, fui pra 200 mil. Mas eu falei, é! Eu não sei quem tava vendo isso. Mas é muito importante isso. É muito importante, sim. A marca, a sua personal brand, sabe? Exato. É, você tá ali, né? Tipo, presente, o pessoal falando de você. É importante porque você vai... Você consegue desenvolver o seu nome, assim, né? Tipo, pra empresas e tudo mais. E querendo ou não, isso te ajuda. Te ajuda muito. Não, não, sim. É. É óbvio. É muito importante. É uma marca... Eu quero fazer a Seleção Brasileira, Guilherme. A Seleção Brasileira vai ficar pra depois, Gabriel. Não, eu quero saber. Mano, peraí. Não, não, gente. Calma, não. É a última pergunta. Seleção Brasileira. Peraí. NBA, ok. E Seleção Brasileira? Você vai jogar o Mundial. Como que você tá... Cara, pra falar a verdade, eu tô bem tranquilo. Putado! Tipo... Eu tô bem tranquilo porque... É... Eu sei que a gente tá pronto, assim, sabe? Eu sinto o time... É o... Vocês estão como grupo. Vocês estão... Muito unidos. Zoação, brincadeira o tempo inteiro. Mas na hora que tem que levar a sério. A gente leva a sério também. Mas eu tô tranquilo porque eu sei que... É... Vai ser lá na hora. Na hora que entrar na quadra, a Espanha é a favorita. Porque foi campeão na última. Mas... O jogo é jogado. O jogo é jogado. Se a gente chegar e começar a matar todas as bolas. Começar a defender muito bem. A Espanha vai diminuir o tamanho. Não vai ser tão grande igual lá é, sabe? Por isso que eu acho que depende muito. Vai chegar na hora. Se chegar na hora, a gente tem que mostrar que a gente é mais firme. Meu? É. É meu primeiro Mundial. É ele que vai pagar o... Ah, é. Nem lembro, nem lembro. Nem lembro os caras. Não, mas tem bastante. Que nada. As pessoas ficaram super curiosas pra saber. Porque quem que veio aqui? O Huertas. Aí eu perguntei... E aí, como é que vai ser? Quem que é o novo? Não sei o que. Aí ele não falou o nome. Mas ele falou, tem alguém. Tem mais. Ele falou de seis a oito, né? Seis a oito. Porque ainda você vai dividir a conta por oito. Porque teve gente que já pagou em dois. Ele pagou em dois. Ele pagou. Eu sempre escapei dessa. Porque eu vim pra uma leva, né? É, que nem ele. É, então. Olha lá. O Guilherme deu sorte, né? Vai virar sua lua, né? Não, ainda bem. Você é louco. E aí... Aí os caras falam, não, vai pagar em dólar. Tá ganhando em dólar. Eu falo, não, mas eu tô na de liga, cara. Que é isso? Não, pera lá, né? É, amigo. Primeiro Mundial. Foi muito da hora. Que bom. Que legal. Primeiro Mundial. Você já classifica pra Olimpíada logo. Já joga o Olimpíada. É, esse é o objetivo, né? É lógico. Já ir classificar pras Olimpíadas. Já viver uma Olimpíada. Já fazer uma tatuagem também da Olimpíada. Ah, que maravilhoso! Maravilhoso. É isso? A gente quer você... É lógico, pelo amor de Deus. E aí que volte aqui com medalha e tal. E joga na nossa cara a medalha. E aí já convida a gente pra ir lá. E a gente... Qualquer lugar que a pessoa vai, a gente já pede lugar pra ir. Também é isso. É isso. Mais alguma pergunta, Gui? Não, eu só queria saber. Você tem um irmão mais novo, né? Tem. Como é o nome dele? Eduardo. Craque de bola. É isso que eu ia perguntar. Já tá ligando? Cara, ele tá com 13 anos. Vai fazer 14 agora. Aqui, acho que uma semana ele faz 14. Tá com 1,90 de altura. E Gui, armador, dribla, chuta, cross, floater. Onde ele tá jogando, gente? Ele tá lá no Minas agora também, por enquanto. Mas é... Já foi pra lá? Foi. Ele foi pra lá com 12 anos. Foi pra lá com 12 anos. Como eu tava lá ainda, né? Aí eu fui dando suporte pra ele, ajudando ele. Aí logo depois eu já saí. Que aí foi tipo... Ele ficou até com um ano mais ou menos comigo lá. Aí eu fui sair. Agora ele tá lá sozinho. 14 anos sozinho. Mas ele é bom jogador. Não é mais aí, hein? Nossa, a família tá... Vocês vão dominar o basquete. Amém. E fica vendo esse moleque que vai dar trabalho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tá tendo a CBI agora sub-14. Sub-15. Ele é 14, né? Ele tá... Primeiro jogo, 27 pontos, se não me engano. Seis rebotes. Três assistências. O segundo jogo, 22 pontos. Não, acompanha, acompanha. O cara tá lá, eu dirigo lá. E acaba o jogo. Eu que dou esse porra nele. Você tá doido? Que essa bola aí que você vai passar e não passou. Porra. Vai lá. Vai treinar. Não para de me ligar. E ele vai pra lá? Será que te visitar? Agora ele vai. Eles não foram ainda porque não tinham visto e tudo mais. Mas aí eu vou tentar levar ele. Por causa da pandemia. Tava a mão rosa. Mas agora que eu consegui o visto, eu vou levar ele. Eu quero levar ele pra ficar um tempo comigo. Pra ficar treinando comigo lá. É, né? É, porque vai ser importante. Ele é um cara... É talento puro, assim. Você olha ele e você fala, é talento puro. Porque me via jogar, né? Ele não acompanhou meu pai. Então, o exemplo dele sou eu. E aí é talento puro, assim, cara. Você vê as bolas que ele faz. São coisas que, tipo, às vezes... Eu nunca ensinei ele, nunca nada. Mas ele assiste ao meu jogo. Ele pega e faz as coisas igualzinhas que eu faço. Aquilo que eu faço muito lá na física, sobrepasso. Caem dois e um sobrepasso e finalizo. Ele tá fazendo isso, assim, também... Não se faz nem ensinar nada. Natural. É uma coisa, tipo... Eduardo. Mas desenvolver o físico dele, ele vai ficar um animal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Acho muito legal ver você falando, assim, do seu irmão e a sua família também. Você trouxe eles muito aqui. Então, assim, isso é um baita de um... Sei lá, não vou falar privilégio. É um privilégio, entendeu? Sim, com certeza. Você tem que ter noção que é mesmo. E acho muito importante a sua família te dar esse apoio. Principalmente, já falei na pressão que você vai sentir e sente. E a gente tá aqui torcendo pra você explodir. Valeu. Sério, que você conquiste tudo que você queira. Porque o basquete... Você conquistando, a gente conquista também aqui. Porque a gente... Comunicação... A gente surfa a sua onda. É isso, entendeu? Então a gente quer que você fogue, entendeu? Mais importante isso. E boa sorte no Mundial. Obrigado. O que mais, Guilherme? Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Por contar essa história linda, maravilhosa, que tá só no começo. E te aguardamos aqui pra uma próxima oportunidade. Ah, que isso. Valeu vocês pela oportunidade de vir aqui, né? Trocar ideia. Foi bacana demais. Bom rever vocês. E é isso. Sempre que puder, vou vir aí. É isso. É isso. Então já segue o moço que tem pouco seguidor aqui. Obrigado nas nossas redes sociais também, que a gente faz um conteúdo da hora de basquete. Faz um conteúdo da hora. É isso. Live esportes também. Nossa, Guilherme. Calma. Canal Chuá. Pera aí. É o nome do canal. Ah, desculpa. Vai lá. Eu repito. No final do programa, eu repito as mesmas coisas. Vai lá. Tem muita entrevista da hora. Tem muito programa que a gente faz e o Guilherme só também. Vai lá na playlist. Tem muita coisa bacana. Comenta, compartilha. Manda sua pergunta. Se vocês caras jogarem, manda aqui. Pega bem. Pega bem. A Live esportes também. Que sem eles isso não estaria acontecendo. Os meninos maravilhosos. A gente ama vocês. E quem mais? A KTO. A KTO. A gente não usa. Nossa parceira. Paga nossas contas. E a melhor saída de aposta do Brasil. É isso? É isso. E semana que vem tem mais. Com muito mais talento aqui. É. Do basquete. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.